Oi pessoal do canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô gravando esse videozinho por apenas um motivo, pra pedir ajuda pra vocês, tá? Preciso que vocês me coloquem nas orações de vocês e preciso da ajuda de vocês. Vocês sabem que a gente, fora o canal da Quiquinha Arteira, nós temos o nosso canal religioso, canal Meu Deus e Meu Tudo, com mais de meio milhão de inscritos. Pois é, o YouTube, eu acho que ele pretende tirar nosso canal do ar, tá? Porque ele acha que os nossos vídeos são repetitivos, iguais, sem fins educativos e também teve um problema de direito autoral com as transmissões ao vivo das missas de Nossa Senhora Aparecida, lá da Basílica. Então a gente tá em análise por 30 dias, mas é mais provável que o canal não fique mais no ar. Então eu já fiz um outro canal, tá? O canal tá até aqui, ó, no computador, chamado Divina Mãe Rainha, com a nossa mãezinha aqui. Então eu peço pra vocês, do canal da Quiquinha Arteira, que é inscrito no canal Meu Deus e Meu Tudo, passar a inscrição lá pro Divina Mãe Rainha, pra nos ajudar. Porque o canal novo também vai passar por análise, tá, gente? Ele vai, precisa de mil inscritos e quatro mil horas de visualizações. Então eu peço encarecidamente pra que vocês nos ajude, tá? Pra que vocês façam inscrição, pra que vocês visualizem, tá? Você que é católico, que segue já o canal Meu Deus e Meu Tudo, indique o nosso novo canal pros seus amigos, vizinhos. Compartilhe nas redes sociais, tá, gente? Vocês sabem que os nossos resgates dos pets dependem desses canais, tá, gente? A gente tá com 16 pets aqui em casa, ainda acudindo os da rua, tem mais uma lá no terreno também, que vai ficar abandonada se a gente não tiver recurso. Nós já paramos a nossa construção da casa lá da roça, porque a gente vai ficar totalmente zerado, tá, gente? Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês pra continuar. Porque não é fácil, gente, são dois anos de trabalho, trabalho, são meio milhões de pessoas, pro canal acabar assim. Então eu peço, por favor, nos ajude, tá? Esse era o meu recadinho. Então fiquem com Deus e obrigada desde já.